É o Coutinho e os cara do momento, vocês pediram então toma Quem terminou foi você, achando que eu ia sofrer Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro, nem olho pras fotos que cê bota aqui, seu otário Se eis fosse bom, era presente e não passado, é melhor com todas do que mal acompanhado Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada, tô com as delicinha curtindo na revoada Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugada, tô com as delicinha curtindo na revoada Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Quem terminou foi você, achando que eu ia sofrer Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro, nem olho pras fotos que cê bota aqui, seu otário Se eis fosse bom, era presente e não passado, é melhor com todas do que mal